A senhora daria algum conselho para o turista brasileiro que quando pensa em viajar morre de vontade, mas pensa também que vai ter um grande transtorno no aeroporto? Relaxe e goze, relaxe e goze, relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Relaxe e goze, relaxe e goze. Relaxe e goze, relaxe e goze.